A comitiva francesa de Lorient veio à cidade da Horta preparar a logística para a prova. Uma regata em solitários que parte de Lorient a 6 de setembro, disputada na classe Figaro. São barcos de 30 pés, ou seja, 10 metros e 60, todos monotipos, que representam a classe mais competitiva em regatas francesas ao largo. Uma grande promoção para a cidade da Horta e para a sua marina, já que vai atrair os melhores velejadores deste tipo de competição. A Câmara Municipal da Horta assume-se enquanto parceiro desta organização, com a plena consciência de que este será um claro motivo de atração da cidade da Horta e dos Açores, do ponto de vista do turismo e do desenvolvimento do desporto norte, trazendo à região e ao concelho a nata da vela mundial. A organização espera entre 25 a 30 inscrições. As embarcações deverão começar a chegar à Horta a partir de 12 de setembro, onde vão permanecer até o dia 19, partindo depois para Lorient, onde deverão chegar entre 26 a 28 de setembro. São 2.260 milhas a percorrer entre as duas cidades, numa rota que desafia os velejadores a optarem por diferentes estratégias. A regata Lorient Horta Solo encerra assim o campeonato francês da modalidade.